Todas as sociedades humanas têm sido desiguais em variados níveis. A nossa sociedade ocidental capitalista é particularmente desigual. Por que surge a desigualdade? Porque algumas pessoas têm tanto e outras têm pouco. No século XVIII, duas respostas distintas. Rousseau, nascido em Genebra e membro do iluminismo francês, diz que a desigualdade era fruto de pessoas que um dia demarcaram um terreno e disseram que aquele terreno era seu e não de todos. E os outros não combateram essa ideia que para Rousseau era exótica e estava inaugurada a desigualdade entre os homens. Adam Smith, pensador escocês, dizia que era o trabalho, o talento, a dedicação que marcava a diferença entre as pessoas. Quem trabalhava mais, quem tinha mais talento, quem tinha mais capacidade de produção era, obviamente, alguém que teria mais do que os outros. Com tudo isso, a desigualdade era fruto não de uma situação anormal e exótica, mas de uma situação que se relacionava diretamente com a diferença de capacidade de cada um. No século XIX, Marx disse algo completamente diferente. A desigualdade era fruto de um sistema, o capitalismo, e não poderia ser superada dentro desse sistema. O que causa desigualdade? Por que a desigualdade continua existindo? Ela seria um mal que deve ser combatido? Ou a desigualdade é simplesmente uma característica humana que nunca será superada? Essa é uma pergunta que se coloca há centenas de anos para os debatedores e filósofos e continua na nossa sociedade desigual.